Oi gente, bem-vindas a mais um vídeo do canal e vocês me pediram bastante moda festa Vim atrás aqui no Brás pra achar pra vocês Olha, nós vamos fazer um tour aqui, verificar lojas de shopping e lojas de rua também Pra você escolher o seu modelito e arrasar Lojas que trabalham com atacado e varejo Vou mostrar pra vocês cartão, valores e muito mais Então já sabe né, marca a presença aqui, deixa o like Se você é nova, seja muito bem-vinda, se inscreve aqui no canal e fica comigo Espero muito que você ache o vestido que você procura e vamos lá Gente, vou começar mostrando pra vocês a loja RB, vestidos de festa Que tá localizada aqui no Shopping Novo Porto Brás, no primeiro andar E o box é 1551, 1552, com muitos vestidos belíssimos Gente, um mais lindo que o outro, espero que vocês gostem A loja trabalha com atacado e varejo, atacado aqui na loja A partir de 3 pecinhas variadas, tá? Pra envios aí pra todo o Brasil a partir de 8 peças E valor de atacado a partir de 130 reais Trabalham com os tamanhos PMG, GG E o G1 que vai vestir, gente, até a numeração 52, olha aqui tudo E eu tô com a modelo aqui, já pra mostrar pra vocês Este modelo belíssimo, né, Belly? Olha, gente, ó, esse aqui tem uma fenda aqui na frente, né? Maravilhoso, todo trabalhado no tule, ó, com fechamento em zíper nas costas Ele tá muito bonito Este modelo aqui a gente vai ter tamanhos, Belly? M e G E temos outras cores variadas, né? Obrigada, Belly Gente, deixa eu dar um giro aqui pra mostrar pra vocês mais variedades, ó Gente, olha, são valores variados, tá? O atacado é a partir de 130 reais E o mais caro aqui dos modelos é 165 Lembrando pra vocês que aqui na loja 3 pecinhas variadas E pra envios aí, 8 peças Mas são modelos aí belíssimos, né? E o varejo, amiga, ficaria quanto? É a partir de 150, né? Ó, 190 É esse verde? Que é o mais caro da loja, gente, ó 190 reais Mas os outros estão na parte de 150 até 180, né? Por aí, tá? Ó, gente, tem muitos modelos variados, tá? Esse aqui tá maravilhoso Gente, um mais belo que o outro, né? Olha aqui, esses dois aqui, ó São plus size, tá? Aqui deixa a tua numeração 52 Aqueles também com paetê que estão belíssimos Deixa eu aproximar pra vocês verem Ó, gente, vestido de galã, hein? Perfeito Tem os mais soltinhos no corpo E tem também aqueles que são mais justos Modelos com fenda Modelos com manga Tem modelo também de alcinha Tá? Modelos variados pra vocês RB Moda Festa Vestido de festa Esse aqui é o contato no WhatsApp, tá? Se você entrar em contato com eles Fala que você veio pelo canal Você brilha, tá bom, amigas? Esse aqui é o arroba do Instagram Pra vocês acessarem e conferirem Todas as novidades Pra você que vai fazer a revenda Pode também tá acessando lá Tá pra pegar as fotos E fazer divulgação aí na sua loja também Milady, gente Que está localizado aqui no shopping Novo Porto Brás No primeiro andar E o número da loja é R$1.629 Fica bem próximo ao café Tá? Você entra aqui, ó Já consegue visualizar Esse modelo aqui Que está bem bonito Saindo muito Olha que espetáculo esse vestido, gente Tá quanto esse, amiga? R$180 R$180 Até atacado e varejo É o mesmo precinho pra vocês Este modelo aqui também, ó Bem diferente Com esse cinto aqui Todo trançado Tá quanto esse, amiga? R$150 R$150 Esse aqui também é um longão Com uma maria Tem este modelo aqui Belíssimo Tá quanto esse, amiga? R$150 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 E além dos longos Olha que legal Tem um modelo curto também Pra vocês arrasarem Nas festas aí, tá? Quanto que tá esse, amiga? R$100 R$100 E esse? R$180 R$180 E tem este modelo também, né? Tá quanto esse? R$180 R$180 Gente, ó Tem bastante variedade de cores disponíveis pra vocês Deixa eu já mostrar o cartão da loja É Modas Milady Tá aqui no Shopping Novo Porto Brás Tá aqui no primeiro andar O box R$1557 R$1558 Aqui no Shopping Novo Porto Brás Ó, esse aqui é o telefone de contato Pra vocês acessarem E o Instagram Pra vocês acompanharem as novidades Gente, estou aqui na Moda Flores Aqui localizada no Shopping Canindé No primeiro piso, tá? E eles têm muita opção de vestidos de festa aqui Esse modelo aqui está R$180 Eles vão ter vestidos aqui da loja Tamanhos PMG E o G vai vestir até a numeração 44, tá? Tem este modelo branco também Tá quanto esse, amigo? R$150 Este modelo R$180 Detalhezinho, tecido em tule Com brilho, tá? E tem aqui do outro lado também, gente O modelo com renda Esse aqui está quanto, amigo? R$120 R$120 Esse verde Mas tem outras cores disponíveis também E este modelo aqui está quanto? R$180 R$180 E no varejo ficaria quanto? Está o mesmo preço, tá, gente? Tanto o valor de atacado Quanto o de varejo aí pra vocês Vou mostrar o cartão da loja Moda Flores, tá? Está aqui no primeiro piso Do Shopping Canindé Box R$1045 R$1046 Seis peças ele faz o envio pra vocês, tá, gente? Trabalha pro tamanho PMG E o G vai vestir até a numeração 44 Gente, loja Renascer aqui pra vocês Também está no Shopping Canindé, tá? Este aqui é o arroba do Instagram Já vou passar pra vocês também O contato da loja E eu achei bacana Por quê? Aqui na loja eles têm tamanhos, tá, meninas? Então vai pegar o slim Até o plus size Pra vestir a numeração 56, amigas E olha só Os modelos aqui estão a partir De R$150 Eles trabalham com atacado e varejo Fazem views aí pra todo o Brasil A partir de quatro pecinhas variadas, tá? Tem modelo com renda Tem conture com brilho Gente, um mais perfeito Que o outro Se você vier aqui comprar pessoalmente Vai encontrar uma média aí De R$150 até R$180 Isso o valor de varejo, tá, meninas? Olha só Tem um arara aqui promocional de R$100 Muita variedade de tecidos Cores, tá? Tamanhos disponíveis pra vocês Olha só esse Ó, um mais lindo Que o outro Gente, olha só Muita variedade pra vocês Esse aqui tá super elegante, né? Perfeito Deixa eu mostrar pra vocês também Esse outro lado, ó Tem o azul Todos longos, tá? Esse aqui que tá lindo Tá quanto esse, amiga? Tá R$160 Ó, R$160 no atacado E R$180 no varejo Gente, olha só Tem esse lilás também Tem aquele vinho Tá perfeito aí pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês o cartão da lógica É Renascer Eles trabalham com vestidos de festa aqui Até o plus size, tá? Essa loja que eu apresentei pra vocês Tá aqui no Shopping Canindé O número da loja, gente É R$1177 Fica aqui no primeiro piso, tá? Esse aqui é o arroba do Instagram E também tem o contato com o catálogo Pra vocês acessarem lá E fazerem os pedidos de vocês Gente, gostei muito Porque eles têm tamanhos, né? E os preços também estão bem bacanas Além da arara promocional de R$100 Pelfiore Fashion Que tá aqui no Canindé Essa loja tem muitos vestidos de festa Belíssimos Eles trabalham com atacado e varejo Mas o varejo eles só atendem no sábado, tá? E os preços aqui estão entre R$150 Até R$170, R$180 E no varejo aumenta uma pequena diferença no valor Mas eles têm muita variedade Diferentes tecidos, tá? Esse tecido aqui bem lindo Em estilo Tomara que caia, né? Esse aqui com laço no ombro Que tá muito bonito também Valores diferenciados pra vocês Esse aqui é um tecido em tule, gente Com brilho, olha Tá perfeito Tá modelos longos aí Perfeitos pra moda festa mesmo, tá? Eles têm muita variedade Modelos com decotes diferenciados Esse aqui com um ombro só Que também tá bem bonito Olha só esse, ó Mais justinho aqui na parte do corpo, né? Com um ombro só também Modelos em tule mais simples Porém chique e elegantíssimos Olha só esse Gente, olha esse daqui Eu acho que esse aqui é um lurex Mas olha a perfeição É pra chegar arrasando com esse vestido, né? Belíssimo Tem modelo assim também com aqueles detalhes, ó De uma manga mais ampla, né? Que tá super em alta agora Muita variedade de cores disponíveis pra vocês Tamanhos que vestem até a numeração 44 É o que eles têm disponível, tá, gente? Olha só esse azul que belíssimo Veste muito bem E aqui a gente também tem uma arara promocional De 150 reais Qualquer um desses modelos aqui Deixa eu apresentar mais algumas peças, ó Esse aqui é só um ombro só Com esse detalhe aqui em tule Gente, tá lindo demais, né? Olha só esse aqui de alcinha, gente Que lindo Perfeito Pra formandas Madrinhas Gente, festas No geral Com certeza vocês vão amar essa loja também, tá? É Bel Fiori Fashion Tem muita variedade Disponível aqui pra vocês, tá? Modelos maravilhosos Vou mostrar pra vocês o cartão da loja Bel Fiori Fashion Esse aqui é o arroba do Instagram E esse aqui é o contato também Pra vocês fazerem os pedidos Eles fazem envios a partir de 10 peças variadas, tá? Pra todo o Brasil E aqui na loja Quantas peças, amiga? Atacado aqui na loja? 10 10 pecinhas aqui na loja também Tá aqui no Shopping Canindé No primeiro andar A loja 1.102 E 1.103 Amiga, tô aqui na Rode Vanilha Pra mostrar pra vocês Os modelos mais luxuosos Aqui do Brás Com promoção a partir de 100 reais Um luxo Tá tudo no paita aqui Pra você chegar Chegando Esses modelinhos aqui Estão 100 reais Que é o conjunto do cropped Junto com a mini saia Todas as opções de cores Tá disponíveis pra vocês E eles têm tamanhos Do P, M até o G Olha só Valor de atacado E varejo Na promoção é o mesmo preço Tem esse modelo aqui Também Que tá pelo mesmo valor De 100 reais E aí além dos conjuntos Vai ter vestidos De alcinha Gente O brilho puro Você vai achar aqui Todos esses modelos A partir de 100 A partir não, amiga 100 reais Tem esse modelo aqui também De um ombro só Que está maravilhoso 100 reais Vou mostrando pra vocês, tá? E aí temos promoção Desses mais longos aqui Por 200 reais No dinheiro No dinheiro ou transferência E se você for pagar No cartão Fica 220 reais E eles parcelam Até 3 vezes Sem juros Deixa eu mostrar pra vocês Os modelos aqui De 200 reais Esse daqui Que tá um luxo Puro, ó P200 reais E eles tem tamanhos Maiores também Pelo que eu vi aqui Tamanho 50 Nesse tecido aqui Mais social Mas aí vai ter Muito brilho Pra vocês aqui Olha esse Que belo Amigas Muito lindo Os vestidos aqui Um modelo mais perfeito Que o outro Esse aqui Que eu tô mostrando Pra vocês Longos Apenas 200 reais Ó Na etiqueta Vem os tamanhos disponíveis E eles pegam pra vocês Aqui é só uma amostra Tá Gente É vestido lindo demais Olha só esse daqui Dourado Que perfeito Esse modelo aqui Ó Com preto também Gente Muito bonito Os modelos aqui Olha isso Vamos ver o preço Desse preto Migas 200 reais Esse aqui é um tamanho P Mas eles vão ter Outros tamanhos Aqui disponíveis Pra vocês Vou mostrando rapidamente Ó Tamanho P 200 reais Mas eles também Tem tamanhos variados Gente Tamanho G Ó Tamanho M Tamanho GG Tá Um mais perfeito Que o outro E essa paleta Gente Que é tudo de bom Né Você vai encontrar Muitas opções Pras noivinhas Que querem casar E arrasando No brilho Você também Vai encontrar Modelos belíssimos Aqui ó A partir de 200 reais Amiga Muita variedade Aí a gente Entra aqui Na promoção De 300 Ó Que são esses aqui No prata Esse aqui Que parece um ouro Velho Também tá bem bonito Gente ó Tem manguinha Tá Tem de alcinha Tem com decote Com muito brilho Pra vocês Um mais perfeito Que o outro Além desses aqui Promocionais A loja também Tem um lugar ali Onde você pode Provar o vestido Tá Já saí daqui Belíssima Com seu vestido Arrasando Gente Olha só A variedade De opções Que a gente vai ter aqui Essa arara aqui Que eu mostrei pra vocês É só as promocionais Tá Mas os modelos São a partir De 100 reais Tem arara aqui também Com promoção De 50 reais Nesses cropped Brilhosos 30 reais Esses modelos aqui Só em dinheiro Precisa de um brilho Aí pra arrasar Tem esses aqui também Muita variedade Gente Uma loja perfeita Pra você Que quer chegar Chegando no evento Olha esses aqui Gente Pra casamento Né Eu acho assim Lindo demais Ó Hot Vanilla É essa loja Maravilhosa Guatirs Número 42 Aqui no Brasil Esse daqui É o telefone Do WhatsApp Tá E tem também O Instagram Acessa lá Pra vocês ficarem Por dentro das novidades Caso você queira Comprar pelo site Tem aqui o site Disponível pra vocês Gente Vim aqui Na Glamour Festa Que fica aqui Localizado na rua Miller Número 135 É uma loja Repleta de vestidos De festa Pra vocês Dos mais simples Aos mais glamurosos Tá gente Ó Deixa eu já começar A mostrar pra vocês Os manequins aqui Pra vocês verem Se vocês gostam De algum modelo Esse modelo neon Com detalhes Acho que esse aqui É o Multiformas Tá Dá pra você usar muito Diferentes tecidos Pra vocês Ó Esse aqui Todo trabalhado No paetê Bem charmoso Com uma fenda ali Tem também No tule brilhoso Esse modelo Super princesa Perfeito né Pras meninas que são formandas Ou pra quem vai entrar aí Como debutante Gente Madrinhas românticas E muito mais Gente ó Eles tem do pé Até o GG E tem alguns modelos Que vai até o 54 Tá Temos muitas opções De modelos De modelos E cores Esse modelo aqui Tá quanto amiga Esse 330 Ó 330 Tu trabalha no BX Tem aqueles mais coladinhos Ela falou que parcela em 3 vezes Tem juros Tá meninas Ó Esse modelo aqui Teria quanto amiga 380 Tem modelo assim Mais sofisticado Né Com tecido diferenciado Pra vocês Tá quanto esse 350 Gente Tem tanto vestido luxo Aqui ó Olha só as opções Aqui a parte de quanto amiga Os importados Tem a partir de 400 Ó Esse aqui são importados Tá gente A partir de 400 reais Esse aqui eu já amei Amiga Tá quanto esse 330 Gente Olha a perfeição Desse vestido E aí tem vários tecidos Como ela já disse Tem importados Tem nacionais Também tá Uma boa variedade Pra vocês Aqui no cartãozinho Tá informando Que eles tem modelos A partir de 150 reais Tá bom gente Tem aqueles modelos Multiformes Esse aqui são os importados Né amiga Gente Olha isso Todo trabalhado no glamour Né Fala sério Tá lindo demais Esse modelo Estão a partir de 400 A partir de 400 É aquele modelo Pra você chegar Chegando Arrasando Com toda certeza Nos eventos E a gente tem Aqueles curtinhos Também A partir de quanto 150 reais Tá gente Os curtinhos Tem o multiformes Que dá pra você Fazer inúmeros Modelos Com esse vestido O multiformes Tá quanto amiga 150 reais 150 reais Tá gente Ó Temos tamanho plus Aqui tem muita variedade Aqui é a loja ampla Né Que você vem Pode provar Porque as meninas Têm aqui disponível O provador Também pra vocês A loja é Glamour Festa Tá Tá localizada aqui Na rua Miller Amigas Número 135 Faz envios A partir de quantas peças Amiga Uma peça Gente Não tem mínimo Amiga Você pode fazer Aí o seu pedido Através do whatsapp Tá Eles mandam os modelos Tem catálogo Tem catálogo Catálogo Você pode escolher Modelos maravilhosos Aí a partir de 150 reais Gente Tô aqui na MZU Moda Festa Que tá aqui na Rua Miller Também Número 128 Tá Bem do ladinho De uma outra Lógica Acabei de gravar Já vou deixar disponível Pra vocês O arroba do Instagram Da loja Também o whatsapp Pra vocês acessarem O catálogo E fazerem os pedidos De vocês Faz envios Amiga A partir de quantas peças Envia Seis peças Seis pecinhas Faz o envio E aqui na loja O atacado É quantas peças Seis peças Seis peças também Atacado Varejo Atende varejo Né Os tamanhos daqui São quais Amiga Veste do P 36 Até os 54 Gente Veste do P 36 Até os 54 E seis Olha isso Meninas Moda plus Também pra vocês Vou começar mostrando Os modelos Que estão aqui disponíveis Eles trabalham Com muitas opções De tecidos A gente pode ver Que é uma loja Bem ampla Tem provador Também Pra você ficar De vontade Ali Eles fazem ajuste Na hora Meninas E aqui Corta barra Essas coisas Assim A partir de quanto Amiga 40 reais Olha isso 40 reais A barra 30 reais O ajuste Eles fazem tudo Aqui Com essa diferença De preço Pra vocês Vou começar Mostrando pra vocês Esse modelo Trabalhado No lurex Desculpa Amiga Trabalhado No lurex Ele tem A alcinha Mais fina Mais ajustado Ao corpo Com uma fenda Esse tá quanto Amiga 450 450 450 450 reais Esse modelo Aqui E esse aqui Amiga 320 320 Tá Tem esse aqui Também No paetê Tá quanto Esse amiga 450 Tem muita Variedade De cor Tá Aqui do outro lado Esse modelo Tá quanto Amiga 350 350 reais Esse aqui Tá quanto 380 Os modelos Aqui São a partir 300 Né Então O multiforma As meninas Está 150 reais E eu vou mostrando Pra vocês Opções Tem esse aqui No tule Também Tule pipoquinha Tem opção Também Com brilho Pra vocês Muitas Variedades Com fenda Modelos Com fenda Modelos De um ombro Só Modelos Com a manga Longa Também Transparente Super charmosa Muitas variedades Aqui pra vocês Olha só Esse azul Que belíssimo Gente Esse vermelho Também Tá super Em alta A gente Acha Ele Em muitas Lojas Aqui Tá quanto Esse Amiga 350 Tem nessa cor Também Com detalhe Aqui De decote Em V Tá Terra Cota Mas tem Também Os mais Comportados Aqueles lá Que são Com renda A manguinha 3 quartos Um tecido Diferenciado Esse Tá quanto 250 50 reais Muitas Variedades Além dos Longos A loja Também Trabalha Com modelos Curtos Se você Precisa De um modelo Curtinho Aí Pro calor Você vai Encontrar Aqui Os curtos Estão a partir De quanto Amiga A partir De 180 Reais Os modelos Curtinhos Tá bom Gente Ó Deixa eu mostrar Pra vocês O cartão Da loja Novamente É MZU Moda Feça Eles trabalham Com atacado E varejo Fazem envios Pra todo O Brasil A partir De 6 Peças Variadas Esse aqui É o arrobo Do Instagram Já segue Lá Pra você Ficar Dentro De todas As novidades Ah Ela tá Falando Pra mim Que abre Das 8 Até As 5 E meia Da tarde Meninas Eu vou Ficando Por aqui Esta aqui É a última loja Do vídeo Espero muito Que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve Pra mais Um super beijo No seu coração Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo Tchau Tchau